Nessa parte da aula, vamos apresentar para você a estrutura narrativa do Kinkas Borba do Machado de Assis e a sinopse da narrativa. Kinkas Borba é o segundo romance da fase madura, da fase realista de Machado de Assis. Foi publicado pela primeira vez em folhetim no periódico A Estação. Essa publicação se deu no decorrer de cinco anos, entre 1886 e 1891, e contou com vários contratempos e interrupções. A versão em livro, publicada em 1891, apresentou várias e profundas alterações. A primeira coisa que a gente precisa entender é o título do livro. Por que o livro se intitula Kinkas Borba? A gente vai lembrar que Kinkas Borba é uma personagem que já havia aparecido no livro Memórias Póstumas Brascubas de 1881. Essa personagem é amigo de infância do protagonista Brascubas. Adulto, ele cai em desgraça e torna-se morador de rua. Mas o Kinkas Borba, ele herda a fortuna de um tio que vivia em Barbacena, Minas Gerais. Reencontra Brascubas para apresentar-lhe a filosofia que ele havia inventado, ou o humanitismo. Agora, um detalhe importante do romance Kinkas Borba. O protagonista do livro é, na verdade, Rubião, um professor que se tornou herdeiro da fortuna do Kinkas Borba, filósofo. O filósofo das Memórias Póstumas aparecerá apenas no capítulo 4, para morrer no capítulo 11. E olha que o livro tem 201 capítulos. O Kinkas Borba, que restará na história, não é o personagem filósofo, e sim um cachorro, parte da herança deixada pelo personagem filósofo Kinkas Borba. Temas centrais do romance. O amor, a loucura e a ambição. Vamos ler agora a abertura do livro, no capítulo número 1. Rubião fitava a enceada. Eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de bota-fogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Perceba que esse narrador não é o mesmo narrador que você conhece das Memórias Póstumas de Brascubas ou do romance Dom Casmurro. Nessas duas narrativas famosas do Machado de Assis, o narrador é um narrador protagonista, um narrador personagem em primeira pessoa. Aqui não. Aliás, esse foi um dos fatores de demora, de dificuldade de avanço da narrativa. O Machado resolveu adotar um narrador mais convencional, mais usado por muitos escritores, de terceira pessoa. E esse narrador, ele tem uma onisciência relativa, ou seja, ele sabe o que vai dentro das personagens, mas não sabe tudo ou não se interessa por tudo que vai dentro delas. Fique atento com isso. Cotejava o passado com o presente. Comparava o passado com o presente. Que era, há um ano, professor, que é agora capitalista. Olha para si, para chinelas, umas chinelas de túneis que lhe deu o recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana piedade tem casado com Kim Casborba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça... Aqui eu faço uma pausa para chamar a sua atenção para o modo como o narrador nos conta a história. Essa é uma marca do narrador machadiano. A gente tem um rubião na janela do seu placete, olhando para a paisagem, olhando para o mar. Só que olha que interessante. Uma coisa é o que a gente acha que a personagem está fazendo. Quando a gente olha a personagem por fora, ou seja, a aparência, a gente imagina que ele está apenas contemplando a paisagem, admirando a beleza da natureza do Rio de Janeiro. No entanto, com essa ajuda do narrador uniciente, a gente entra na cabeça do Rubião e a gente consegue observar a sua essência. Então, a gente vê que ele está pensando sobre a sua herança, sobre a fortuna que caiu nas suas mãos. E aí ele nos revela um pensamento imoral. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado, envergonhado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. O que que nós temos aqui? A questão da ambivalência, o conflito interior da personagem. Por um lado, o escrúpulo moral que impede aquele tipo de reflexão, uma atitude castradora. No entanto, o seu mais profundo íntimo se regozija, se sente feliz com a desgraça que se abateu sobre a irmã e sobre esse cunhado. A morte de ambos permitiu que a fortuna caísse em suas mãos. Então, para além de mostrar apenas a ação exterior, esse narrador nos mostra a ação interior, a ação psicológica das personagens. Essa é uma grande característica de quando nós lemos Machado de Assis, quando nós lemos Dostoiévski, quando nós lemos grandes obras de Tolstói. E nesta cena, nós começamos a construir um perfil moral e psicológico do protagonista Rubião. E aqui uma informação importante, um dado importante para você anotar. O protagonista é um anti-herói, ou seja, ele não tem as virtudes do herói clássico, as grandes qualidades do herói romântico. Vamos ver agora, nessa sequência, um pouco mais dessa personagem ambígua, conflituosa, que é o nosso Rubião. Um criado trouxe o café, Rubião pegou na xícara, e enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando, olhando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze. O criado esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano. Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criado os brancos. Olha que interessante. Nessa sequência, nós vemos uma série de símbolos de ascensão social do Rubião. Se antes o narrador já nos trouxe um perfil psicológico dessa personagem, nos mostrando os subterrâneos da sua consciência moral, agora nós temos alguns traços sociais do Rubião. Então, o Rubião, numa boa definição, ele é o que a gente chama de novo rico. Então, ele saiu da pobreza, lá de Barbacena, da província, veio viver num palacete aqui na corte, no entanto, parece que a pobreza não saiu dele. Então, ele veio para a sede da corte, o ambiente mais moderno que nós temos no Brasil, mas ele mantém valores arcaicos. Então, olha como ele não está à vontade nesse novo ambiente. Quando o seu criado vem lhe servir o café da manhã, ele fica encantado com o bule, os talheres, com tudo que é de prata que está nesse serviço do café da manhã. E para disfarçar o seu espanto, o seu deslumbramento, ele olha de seus laio, ele disfarça. Além disso, olha que interessante, os criados que ele tem na casa. Pela vontade dele, ele teria trazido os seus crioulos, os seus escravos de Minas. Olha como o nosso protagonista, o Rubião, ele traz os valores do Brasil Colônia, esses valores atrasados, arcaicos. Então, ele se sente bem no ambiente tradicional da escravidão. Então, qual é o valor socialmente aceito no ambiente da corte? É escandaloso, pega muito mal. E a gente vai lembrar a época em que se passa a história? Então, o Brasil, ele é o último país das Américas a manter a escravidão. Então, os Estados Unidos já superou o regime escravocrata a partir de uma guerra civil, a guerra de secessão. Então, o Brasil, ele vive um debate acalorado sobre esse atraso, sobre esse arcaísmo da escravidão e a modernidade do trabalho livre. Então, o que pega bem no ambiente da corte? Você ter empregados livres, não escravos. Falando um pouquinho da estrutura dessa narrativa, como que o livro, como que a história, como que a fábula, ela se desenrola? O livro, ele começa num meio, ele começa em média res. Então, o Rubião, ele já está morando no Rio de Janeiro, mas a gente não sabe ainda como que ele veio parar aqui. Como que ele se tornou uma pessoa rica. Porque você vê que há um descompasso entre a riqueza, todo o luxo que ele tem, e os detalhes do seu comportamento, da sua visão de mundo. Algo não bate. Então, o que vai acontecer? O narrador, ele vai nos conduzir, agora, para o início da história. Então, aí, eu chamo atenção para essa fala que eu coloco aqui. A narrativa é não linear. Tem uma quebra da linearidade aqui. Então, a gente está no presente, a gente vai ter um recuo no passado, a gente vai ter um flashback, e depois a gente retoma a linearidade da narrativa. O que que vem a ser a técnica da digressão, que vai ser usada em muitas quebras dessa linha da narrativa? A digressão são os desvios, são as fugas do eixo da narrativa, do eixo da história, para que o narrador faça comentários de assuntos paralelos que não têm uma relação direta com o desenrolar da história. Quais são as formas de digressão, de quebra dessa linearidade, da continuidade narrativa? Primeiro, a metalinguagem, quando o narrador comenta como a obra está sendo escrita, quando o narrador dialoga, conversa diretamente com o leitor, e quando ele estabelece comentários, diálogos com outras obras da literatura. O diálogo com o leitor. Perdoem-lhe esse riso. Bem sei que o desassossego, a noite mal passada, o terror da opinião, tudo contrasta com esse riso inoportuno. Mas, leitora amada, talvez a senhora nunca visse cair um carteiro. Olha que interessante. Nessa passagem, o narrador conversa diretamente com a leitura. Isso é uma técnica de metalinguagem que a gente chama de diálogo com o leitor. E por falar nisso, este Kinkas Borba se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brascubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Olha que interessante. Ele para de contar a história e para contextualizar a personagem, ele comenta um outro livro, e aí, ironicamente, do próprio Machado de Assis. É um caso de intertextualidade, diálogo com outra obra literária. Para a gente entender a situação atual do Rubião, é interessante que o narrador, ele vai parar de contar a história no presente e vai fazer um recuo no tempo. Inicia-se a partir do capítulo 4 um longo flashback que se estende até o capítulo 27. Voltamos a Barbacena. Rubião é o enfermeiro de Kinkas Borba. Este tentará fazer do enfermeiro do professor Rubião um discípulo do sistema filosófico que inventou, o Manitim. Vamos falar um pouquinho da estrutura da obra. O livro traz 201 capítulos. Eu sei que assusta o número, mas entenda. Machado, ele tem um estilo de escrita bastante dinâmico, bastante versátil. Então, na sua maioria, esses capítulos são bastante curtos. Isso foi uma inovação. Porque o romantismo, ele se notabilizava por capítulos longos, capítulos pesadões. Machado, ele gosta dos capítulos curtos e bastante dinâmicos. Há capítulos de até duas linhas. A linguagem é bastante elaborada. Machado era um grande estilista. Ele explorava muito a função poética da linguagem. Por isso, alguns trechos vão ficar gravados na sua memória. Porque Machado, ele gostava muito, não propriamente do que se diz, mas do como se diz. E o foco narrativo em terceira pessoa, que traz como característica o narrador que não é personagem, o narrador hetero-diegético. A onisciência relativa, que explora a interioridade, a ação interior das personagens, e não apenas a ação exterior, a ação concreta. E o narrador é não confiável. Fique muito atento com a volubilidade desse narrador. Esse narrador, ele é inconstante. Ele interfere no romance de várias formas. Pelo emprego da metalinguagem e do diálogo com o leitor, principalmente. Tempo da narrativa. A história que a gente está lendo se passa do segundo reinado, entre 1867 e 1871. E algo importante, quando a gente fala do estudo crítico de uma obra, e principalmente no contexto de vestibular, a gente deve levar em consideração três aspectos da obra. Primeiro, a forma literária, ou seja, a técnica de composição. Dois, o conteúdo literário, o tema, os assuntos que são desenvolvidos dentro do romance. E três, o contexto histórico e social, em que a história se passa, em que a obra foi escrita. Então, fatos importantes desse período de 1867 e 1871, em que se passa a história do Rubião, do Cristiano Pali e da Sofia. A gente está aí vivendo os reflexos da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870. A mudança de governo que teve, a mudança de ministério, de 1868. O gabinete do Visconde do Rio Branco, de 1871. Que a gente tem aí a alternância, entre o Partido Liberal e o Partido Conservador no poder. E a Lei do Ventre Livre, de 1871. Então, veja que é um período de importantes mudanças políticas e sociais no Brasil. Gente, um aviso importante. Atenção. Os próximos slides contêm spoilers da história, tá? Então, não tem jeito. Como a gente está numa aula de análise, eu preciso te dar um panorama do que é o enredo para depois a gente poder analisar com mais calma e com mais segurança, sabendo quem são os personagens, qual é o momento da narrativa em que a gente está. Tá bom? Bora lá? O romance Kinkas Borba narra a história de um outro discípulo do filósofo, além de Brascubas, o professor Rubião, que havia servido de enfermeiro a Borba quando este ficou doente. Kinkas Borba faz do amigo seu herdeiro universal, com a condição de que ele tomasse conta de um cachorro, também chamado Kinkas Borba. Rubião vai, então, para o Rio de Janeiro com uma grande fortuna e, aos poucos, vai perdendo tudo. É enganado por pessoas menos ingênuas e mais ambiciosas do que ele, como o capitalista Cristiano Palha e o advogado e jornalista Camacho. Rubião vai à loucura por causa de seus problemas financeiros e de sua paixão platônica por Sofia, esposa de Palha, que se insinua discretamente para Rubião, mas nunca passa disso. Rubião, então, morre completamente louco, coroando-se como Napoleão III nas escadas de uma igreja em Barbacena. Dias depois, morre o cão Kinkas Borba. Quando nós pensamos sobre o espaço da narrativa, ela acontece entre dois domínios geográficos, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, entre a província e a corte, entre a cidade de Barbacena e a corte, o Rio de Janeiro. Então, a história, ela começa em Barbacena, o Rubião recebe a herança vinda do filósofo Kinkas Borba, é no Rio de Janeiro que ele vai desfrutar dessa ascensão social, no entanto, a história, ela tem uma estrutura circular. No final, o Rubião, ele retorna para Barbacena. E retornar para Barbacena no final da narrativa é símbolo do seu fracasso. Um único outro espaço a gente destaca na obra, que é o momento em que o Rubião, ele está se mudando de Barbacena para o Rio de Janeiro, o trem para em Vassouras e embarca o casal Cristiano e Sofia Palha. É nesse momento que o protagonista vai conhecer esses novos amigos. Vamos comentar um pouquinho sobre a dinâmica social desse livro. Então, o que nós temos aqui, a exemplo do romance A Relíquia é um núcleo social com um grande proprietário no centro e uma série de personagens menores gravitando no entorno desse grande proprietário em busca de algum benefício, de algum pecúnio, de algum ganho, de algum interesse. Então, lá no romance A Relíquia, quem estava no centro dessa dinâmica social? A Titi, a Dona Maria do Patrocínio. E em torno dela, quem que a gente vê gravitando, girando como satélites? O Padre Pinheiro, o Padre Casimiro, a gente vê o Teodorico Raposo, o Justino, então, uma série de figuras em busca de usufruir algum benefício dessa importante, dessa prestigiosa relação. Aqui, no Quincas Borba, quem está no centro desse sistema social? O Rubião, que é o grande proprietário. Girando o entorno dele, em busca de algum benefício e o interesse é econômico, nós temos o casal Cristiano e Sofia Palha, que o Rubião conheceu no trem quando ele parou em Vassouras. Camacho, que é um jornalista e político interessado nessa amizade no dinheiro do Rubião, pensando nos seus próprios interesses políticos. Ele quer que o Rubião patrocine um jornal de oposição, de modo a alavancar a imagem pública do Camacho dentro do Partido Liberal e como uma possível força política nessas mudanças de ministério. E temos outras personagens gravitando em torno e aí a gente cita o Major Siqueira e a Dona Tonica, que tem um interesse social nessa relação. O que nós vemos nas relações sociais desses romances é sempre uma relação de poder e dependência. É o poder do rico e a dependência econômica do pobre. No entanto, o que a gente vê nesse Brasil desse período de 1860, final de 1860, início da década de 1870, a gente tem uma modernização econômica e política do Brasil. Então, existe agora uma possibilidade que não havia décadas antes de uma maior mobilidade social. Então, alguém que é muito arrojado, alguém que é muito corajoso, dinâmico, pode conseguir um espaço de crescimento, de transformação social, de ascensão social nesse Brasil que começa a enriquecer bastante com o dinheiro do café. O que nós vamos ver na dinâmica social das principais personagens, que são o casal Cristiano e Sofia Palha e o protagonista Rubião. O Cristiano e a Sofia vão fazer uma escalada social. E é muito bacana a gente observar onde eles moram no Rio de Janeiro. Então, eles são um casal classe média baixa, começam morando numa casinha no Morro de Santa Tereza. Conforme as relações com o Rubião vão se aprofundando, vão se estreitando, eles começam a enriquecer. Passam a viver numa casa mais ampla na Praia do Flamengo e por último vão viver num palacete de Botafogo como um casal rico e de prestígio. O Rubião, ao contrário, ele vai construir uma história de derrocada, de fracasso social e de loucura da sua riqueza. Ele começa na primeira cena do livro, como nós vimos, morando num palacete no bairro de Botafogo. Depois, ele vai se mudar para uma casinha no Catete, vai acabar internado numa clínica, num manicômio e vai terminar os seus dias numa rua em Barbacena, nas escadarias em frente à igreja, na mais absoluta miséria. E para terminar essa nossa apresentação estrutural do romance Kinkas Borba hoje, vamos conhecer como as personagens Rubião, Sofia e Cristiano Palha se relacionam nesse triângulo que é mais do que um triângulo amoroso, é um triângulo do interesse. Rubião tem um interesse por Sofia, Sofia tem um interesse por esse seu marido Cristiano Palha e Cristiano Palha tem um interesse em Rubião. O interesse de Rubião é sobre o amor de Sofia, o interesse da Sofia é por status social, por isso ela apoia os projetos do marido Cristiano. O interesse do Cristiano é na riqueza do Rubião. Agora vamos a algumas chaves de compreensão da dinâmica do livro a partir do nome das personagens. Rubião o nome dele remete a Rubiácea que é na botânica o nome da família da planta do café e olha que interessante café é o principal produto de exportação do Brasil nessa segunda metade do século 19. Onde eu quero chegar com isso? o nome completo da personagem Rubião é Pedro Rubião de Alvarenga olha que bacana o que o Machado está fazendo esse livro se recorde que ele é publicado em volume em 1891 imediatamente depois da queda da monarquia e qual é o nome do imperador Dom Pedro II Pedro de Alcântara então de um certo modo a história do fracasso da derrocada do nosso Rubião é também uma metáfora da dinâmica histórica do Brasil nessa segunda metade do 19 a personagem Sofia tem uma etimologia bastante interessante Sofia deriva de saber conhecimento em grego daí o nome filosofia o amante da verdade de um certo modo o nome da personagem e a relação que é construída com o Rubião permite ao leitor construir algumas possibilidades de interpretação de que o Rubião ele buscou seduzir conquistar o saber mas o saber o conhecimento não se entregou a ele lembrando que a ideia do adultério ela é sugerida ela é buscada até pelo personagem Rubião mas ela não se concretiza efetivamente na narrativa por último nós temos a etimologia do nome cristiano e o seu sobrenome palha cristiano quer dizer quer dizer seguidor de Cristo aquele que é cristão olha que interessante apesar do nome dele evocar um espírito cristão um comportamento moralmente edificante e correto o cristiano palha se mostra um capitalista pragmático e cruel e sem falar que a ambivalência do nome cristiano que tem um sentido positivo mas o palha lembrando fogo de palha aquilo que faz bastante estardalhaço levanta um grande fogaréu mas que se apaga muito rapidamente então essa aparência de uma pessoa séria de uma pessoa honesta de um homem de bem não passa muito longe logo cristiano palha vai nos mostrar a que veio nessa narrativa está bem vejam que interessante a interpretação dessas possibilidades vejam que o livro ele não vai deixar muitas dificuldades para interpretar a dinâmica das personagens os nomes evocam muito daquilo que nós vamos esperar de atitude de comportamento delas no decorrer da narrativa queridos alunos e alunos aqui nós terminamos a primeira parte da aula do Kim Casborba dedicada a apresentação teórica e estrutural do livro na próxima aula nós vamos falar do humanitismo e vamos trabalhar a dinâmica da narrativa e as principais interpretações do livro até lá e um grande abraço e um grande abraço